...com a versão Williams também... ...e... ...bom... ...essa formação, a gente só queria dizer, a gente saiu uma vez, depois de 6 anos a gente saiu... ...a segunda e a gente está aqui hoje... ...então, digamos, ela é especial para todos nós e... ...enfim... ...espero que vocês gostem dessa ideia, porque... ...o muito dessa eu ainda não falo por 2 anos... ...por favor... ...façam de vocês que eu saio por metade... ...mação... Eu quis dizer que você não quis esclarela... ...agora não é essa, não me faz só com essa, Byram, pra só com essa... E eu acreditar que vai ser diferente E não tudo foi Você quis não saber O que houve de gerar E o meu erro foi ver E estar ao seu lado Bastaria Na meu pensamento E o que eu queria Eu te vi A vontade já A vontade já Eu te vi E cuirar Meu amor de Deus Eu te vi Eu sei o que houve de gerar Agora Eu te vi 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 O que é isso? É o que eu quero entender e se tua vida é meu terreno é meu terreno é meu terreno e a minha minha vida é meu terreno é meu terreno é meu terreno Eu te ensino a Deus e 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 a Deus.